Meus alunos e quem vai ser meu aluno, eu vou vir aqui ter algumas dúvidas sobre marcação de prova. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Fábio Mariano e eu sou presidente do BCN e eu vim aqui para explicar para vocês a questão da marcação de prova para a prova de Arraias Amador. Tranquilo? Primeira parte, para poder fazer a prova de Arraias Amador, eu tenho que pagar uma GRU, Guia e Recolhimento da União de R$ 52,00. Segundo, eu tenho que fazer um curso prático e teórico em uma escola credenciada pela Marinha. Nesse caso, você tem que fazer o curso conosco do BCN. Eu tenho que juntar uma documentação e eu posso escolher uma capitania, uma delegacia e uma agência para fazer a minha prova. O documento de Arraias, que a escola entrega aos senhores, aos meus caros alunos, ele tem validade em todo o território nacional. A Marinha, ela tem uma organização social administrativa, capitanias, delegacias e agências, como eu já dei isso em aula para vocês lá na praia. Nós temos a capitania do Rio de Janeiro, nós temos a delegacia de Cabo Frio, nós temos a delegacia de Itacuruçá, Angra dos Reis, São João da Barra, Macaé e Campos. Então você pode fazer a sua prova em qualquer unidade da Marinha que eu citei. Sendo que a prova tem 40 questões, você tem que acertar no mínimo 20, mas os nossos alunos do BCN têm feito 39, 37, tem aluno que fez até 40. Por quê? Porque nós temos a melhor qualidade de ensino, o melhor material, estamos preparando e vamos sim ter a melhor colocação dos nossos alunos junto ao concurso. Se você está se preparando conosco do BCN e com perspectiva, tenha certeza que você está no caminho certo. Mas estudar só depende de você. Vamos lá. Qual é o tempo de marcação do Rio de Janeiro? Procedimento. Entro no site, agendamento eletrônico, escolho o Rio de Janeiro, marco a entrega de documentos. Então assim, o Rio está levando de dois a três meses. Então se você fizer agora, você vai levar de dois a três meses. O Rio tem um processo de mutirões, ano passado ele fez, e provavelmente esse ano ele vai fazer mutirões para adiantar as cartelas que estão atrasadas. Mas hoje o processo é de dois a três meses. Eu quero fazer a carteira mais rápido, estou com medo de não dar tempo para o concurso. Eu acredito que vai dar tempo para o concurso. Por quê? Porque o edital fala, não restringe a inscrição no concurso ter a carteira. Ele fala em título lá na frente, depois do TAF e o exame de saúde. Então vai dar tempo sim de fazer a tua carteira no Rio. Mas eu estou preocupado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em Cabo Frio. Cabo Frio, ele abre duas vezes por mês a entrega de documentos. Lá não tem site. Você vai entrar no site de Cabo Frio para verificar o dia que você vai levar em mãos lá. Levou a documentação. Então, por exemplo, mês passado, no dia 28, o pessoal fez a prova, 28 de dezembro entregou documentos, fez a prova começo de janeiro. Entregou 9 de janeiro, fez a prova 16 de janeiro. Então quer dizer, menos de 10 dias a pessoa conseguiu fazer a carteira lá em Cabo Frio. Independente de ser Cabo Frio, Rio de Janeiro, Angra ou qualquer unidade da federação, você sempre vai duas vezes. Uma é entregar documento e outra é fazer a prova. Beleza? Então vamos lá. Quanto tempo eu levo a prova do Rio? Dois meses. Quanto tempo eu levo Cabo Frio? 20 dias. Quanto tempo eu levo Itacruçá? 20 dias. Então assim, é muito próximo daqui. Você que está no concurso, vamos tirar um dia de folga, quem está trabalhando, vamos juntar uma turma aí lá do preparatório, vamos dividir a gasolina, vamos todo mundo para lá fazer a prova. A questão agora é de vida ou morte. Então, pessoal, bora fazer o concurso. Bora fazer o curso de BCN. Não deixa para depois. É o concurso da tua vida. Valeu, galera. Aguardo vocês na água.